Bom dia, japonês e gos Olá, vamos ver a vista Ah, pegou meu reflexo aqui Mas é bonito, né? Coração, você tem que coração Vamos dar uma olhada aqui, coração 6,46 A gente pode se arrumar, vai tomar o café da manhã Previsando o tempo Tanto faz nada Minha mãe não tanto faz, pois é o tempo Antes de guardar o meu vestido certinho na mala Queria mostrar pra vocês os detalhes dele Que fofura Ele tem uma camada de renda aqui embaixo Olha E por cima ele tem esse tecido parecido com um véuzinho E cheio de florzinhas É lá daquela loja que eu sempre falo pra vocês Que vende roupa de boneca Aqui ele tem florzinhas E essa saia dele é um espetáculo Porque ela é pesadinha Aí quando você tá andando assim Faz um movimento bem legal Aí tem o forrinho dele É gracinha, né? Gente, geralmente nas entradas dos hotéis do Japão Você encontra esses chinelinhos Pra usar dentro do quarto Olha aqui, ó A porta Não pode sair nem de pijama Nem com esses chinelinhos Pra fora do quarto E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é? Você viu que ela faz aquele barulho com a boca? Olha como são bonitas! Música Olha só, agora encontrei uma estátua. Vamos ver se vai se mexer com a câmera. Agora ele aparece. E aí, gente! Oi! Obrigada! Ele desceu na hora! Música 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 Música